Quanto ao exercício do direito de greve, julgue o item a seguir. No caso de lockout, o pagamento, ou não, dos salários dos trabalhadores durante. O período de paralisação será estabelecido em cláusula inserida no Acordo, Convenção ou Decisão da Justiça do Trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de, reivindicações dos respectivos empregados, lockout. Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o, direito à percepção dos salários durante o período de paralisação.